Se você tem dor no ombro, hoje eu vou te ajudar a sanar ela. Vem aqui comigo. Esses exercícios você pode fazer na academia do seu condomínio, do seu prédio. E aqui, ó. Lembrando que é importante você estabilizar bem o teu cotovelo juntado ao teu corpo. E esse exercício você vai fortalecer todos os rotadores externos. Lembrando o nosso manguito rotador. Não esquece de fazer para os dois lados. E tem uma variação desse exercício que é tão importante quanto para estabilizar o teu ombro. Você vai fazer um movimento contrário. Então, roda o braço para dentro. Lembrando que o cotovelo não pode sair do lado do corpo. Você pode fazer dez repetições, três vezes. Não esquece de curtir esse vídeo, de encaminhar para os teus colegas e se inscrever no nosso canal. Fala o canal também ou não vai precisar? Já está do certo.